Lá maior, dedo 2, quarta corda, segunda casa, dedo 3, terceira corda, segunda casa, dedo 4, segunda corda, segunda casa, Lá maior. Mi maior com sétima, dedo 1, terceira corda, primeira casa, dedo 2, quinta corda, na segunda casa, Mi maior com sétima. E Ré maior, dedo 1, terceira corda, segunda casa, dedo 2, primeira corda, segunda casa, dedo 3, segunda corda, na terceira casa, Ré maior. A batida, polegar para baixo, indicador médio e anelar para baixo, polegar para baixo. Indicador médio e anelar para baixo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, Porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipí, porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, Na rua dos poucos, número zero.